Salve galera, beleza? Estamos aqui de novo para fazer mais um A Viagem aí E desta vez aqui estamos com o Marco Polo, é um G4 aqui, um 6x2 aqui Ônibus editado aí pelo nosso amigo Coringa aí E vamos fazer uma linha aqui, saindo aqui de Campo Grande até Cuiabá, beleza? Quero mandar um abraço a toda a galera aí de Campo Grande e de Cuiabá também Um salve aqui do Adriano Silva aqui da TV Modbus, entendeu? Vamos lá então galera, quero mandar também um abraço aí a todos os inscritos do canal também Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like aí marotão pra gente E divulgando, compartilhando nossos vídeos aí, beleza? Então vamos sair aqui com esse belo carro aqui editado pelo nosso amigo Coringa aí Aqui no horário das 16 horas e 18 minutos O tempo aí de viagem vai ser 4 horas e 3 minutos 251 quilômetros aí pelo tempo do jogo aí, beleza? Então sem mais conversas, vamos seguindo essa viagem aí E ligando o motor do cuzão aqui pra nós seguimos aí Falando que esse ônibus aqui é pra colecionador, beleza? A galera gosta de colecionar aí É um belo carro pra colecionar aí Pra jogar no ETS aí, beleza? Soltar o freio de morrer, não, não sai Tchau, tchau Finalizar aqui, pegar as direita Pegar a pista aí, dar continuidade na viagem Lembrando aí também que estamos no mapa Brasil total aí Um radar aí Usando o radar aqui Não, 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 não ... E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vamos seguindo nossa viagem aí, curtindo até Cuiabá. Tchau, tchau. Vamos embora. Tchau. 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 E a margem dos 40 por hora. Estreitinho aqui, pra passar, hein? Olha. Passa raspando na traseira do ônibus ali. E a margem dos 40 por hora. Já tinha uma relada, uma esfregada ali. E a margem dos 40 por hora. Cheio de radar aqui. E a margem dos 40 por hora. 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 Se inscreva no canal. 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 Vamos abrir aqui. Vamos parar aqui nessa empresa aqui mesmo. Vamos aqui no mapa. Tá sem rodoviária. Vamos parar por aqui mesmo. É isso aí galera. Saímos ali de Campo Grande. Até aqui Cuiabá. Fazendo essa linha aqui. Fazendo essa linha aqui com a Eucatura e Neu Cascavel. Uma pintura antiga aí. Uma isquinha editada por mim aí. Lembrando com ônibus aí do nosso amigo Coringa aí também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou do vídeo deixa um like aí. E novamente um abraço a todos os inscritos do canal aí. Se você ainda não é inscrito se inscreva. E vai deixando seu like aí pra gente. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até os próximos vídeos aí. Beleza? Até lá. Fui.